Fala, galera! Tudo bem? Vocês sabem que a educação transforma vidas, não é verdade? Pois é, e hoje a gente está aqui no Kelma e viemos acompanhar a inauguração dessa escola que está novinha em folha e muito linda. Bora lá conferir? Gente, eu estou aqui em uma das salas de aula e olha só que maravilha! Tem cortina, tem ar-condicionado, tem projetor e muito mais. E como está o Pátio Gui? Mostra pra gente. Opa, Sandy, bora lá! Um dos grandes problemas que a escola enfrentava era o de goteira quando chovia. Mas isso está resolvido, isso agora é página virada. Graças ao telhado que foi todinho trocado, olha só que lindo! Mas calma que não parou por aí! Chegaram os eletrodomésticos novinhos pra escola que logo logo vai estar lotada pra criançada se divertir. E por falar em diversão, a Sandy tem uma coisa muito legal pra te mostrar. Fala aí, Sandy! Olha, gente, que maravilha! A escola é um local que marca a vida das crianças, né? Tem esse Pátio lindo, tem o jardim que está todo repaginado e também a mesa de refeição nova e muito mais! Ufa! Quanta coisa, hein? Mas a educação merece. É o futuro da nossa cidade que está em jogo. É isso aí, galera! A escola está linda e está pronta para receber todos os estudantes a partir do dia 6 de fevereiro. Valeu! Até mais! Legenda Adriana Zanotto Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL